PJ, Jéssica, Ibert MJSP Aê, 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 tem jeiturão, hein? Só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo Aê, isso é o canal dos fluxos, porra! Música AJ, Jéssica, Ibert MJSP Aê, 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 tem jeiturão, hein? Só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo Aê, isso é o canal dos fluxos, porra! Pra ele pico de quatro e ele vem me comer de um jeito especial Mete com força e me chamando O meu povo dentro da nave espacial Pra ele pico de quatro e ele vem me comer de um jeito especial Mete com força e me chamando O meu povo, o meu povo, o meu povo O meu povo, o meu povo, o meu povo Sozinho M.M.J.S.P Expo Expo É o metralo dos palmos Vida Só o Mandelão Aê, 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 tem jeito não, hein Só Mandelão atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra